Gaya Bits, Gaya Bits Eu falei Gaya Bits, Gaya Bits The way you touch me make me feel so nice The way you grow it make me feel so fine E tu sabes, sabes que és a estrela mais brilhante da night Eu te juro eu nunca vi Nobody like you fishing Fresco como tu fishing Leva mi amor Fogo fatos contigo é snapbacks Fogo de portais na minha bag A minha vida corre bem contigo é molado E you my bag na minha bag E eu te juro eu nunca vi E aí I'm back E Major Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau